Eu me ajoelho para conversar com Ele Porque é somente Ele que entende o meu clamor Minhas palavras talvez não sejam tão bonitas Mesmo assim Ele acredita e me ouve com amor Entre nós dois não há ponte nem distância Pois a minha esperança me leva ao trono dEle sim E o meu viver longe das trevas e pecado Traz esse Deus imaculado pra morar dentro de mim Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus Eu tenho luz, alcanço luz Ajoelhado sempre aos pés do Rei do Senhor Eu vencerei, vencerei O infinito já não é incomparável Universo inexplorável São pequenos pro meu Deus E mesmo assim minha oração vai ao Seu trono A resposta é um sono A minha alma se deleita saciada Porque sem orar marcada Jesus para pra me ouvir Ao lado dele sou curado, sou lavado Fico tão maravilhado Sem vontade de sair Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus Eu tenho luz, alcanço luz Ajoelhado sempre aos pés do Rei do Senhor Eu vencerei, vencerei Eu vencerei, vencerei Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus Eu tenho luz, alcanço luz Ajoelhado sempre aos pés do meu Jesus Ajoelhado sempre aos pés do Rei do Senhor Eu vencerei, vencerei Eu vencerei Eu vencerei Eu vencerei Obrigado.